Minha desculpa da voce divina, por esta hora de telefonar É que a lembrança vem como a saudade, quando a saudade bem não dá pra segurar Minha desculpa da voce divina, quando a saudade bem não dá pra segurar Minha desculpa da voce divina, por esta hora de telefonar É que a lembrança vem como a saudade, quando a saudade bem não dá pra segurar Minha desculpa da voce divina, quando a saudade bem não dá pra segurar Que bom seria se eu andasse em mim, mas não tem o que mais magoa É meu coração que está brincando bem, é brincando velho de apaixona à toa É meu coração que está brincando bem, está brincando velho de apaixona à toa Minha desculpa da voce divina, por esta hora de telefonar É que a lembrança vem como a saudade, quando a saudade bem não dá pra segurar Minha desculpa da voce divina, quando a saudade bem não dá pra segurar Minha desculpa da voce divina, por esta hora de telefonar É que a lembrança vem como a saudade, quando a saudade bem não dá pra segurar Minha desculpa da voce divina, por esta hora de telefonar Minha desculpa da voce divina, por esta hora de telefonar Minha desculpa da voce divina, por esta hora de telefonar Minha desculpa da voce divina, por esta hora de telefonar Minha desculpa da voce divina, por esta hora de telefonar Minha desculpa da voce divina, por esta hora de telefonar Minha desculpa da voce divina, por esta hora de telefonar Minha desculpa da voce divina, por esta hora de telefonar Minha desculpa da voce divina, por esta hora de telefonar Minha desculpa da voce divina, por esta hora de telefonar Obrigado.